Música Meu Rolex faz tic-tac, a novinha do TikTok Quer postar foto comigo, pouco enganchamento sobe Mas eu vou sentar, hoje tem a notícia E hoje eu vou sentar e eu volto só Pede aqui no meu ouvido que você mais gosta Só que você não se apega, te pego toda hora Romance não rola, é tempo depois que eu fora Tu quer mais um múmplido, um múmplido, tanta foda Chama, papai! Se tá rebolando de quatro, vem me instigando Se tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Se tá rebolando de quatro, vem me instigando Se tá rebolando de quatro, que eu tô gostando, nega! Chama, papai! Seja, pide! Pede aqui no meu ouvido que você mais gosta Só que você não se apega, te pego toda hora Romance não rola, é tempo depois que eu fora Tu quer me assumir o vídeo, como depois que eu foda Se tá rebolando de quatro, vem me instigando Se tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Se tá rebolando de quatro, vem me instigando Se tá rebolando de quatro, vem me instigando Se tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Pagando de merguê! Chama, papai! Beleza! Beleza!